O que é o Leo? Oi, Tchau! Você não vai na classe? Eu! E a fila? E a fila? E a fila não vai ver aqui por cima? Não vai de novo, não vai de novo, não vai de novo. Não vai de novo. E o Tishungaga? Não vai de novo. Tishungaga, mais. O que é o Tia? Aplausos Paso pa' la posuga Pa' legal la pojamba Inu bongo silenda wameguyo Inu bongo silenda wameguyo Ubo la lela Ubo apela we na we Ubo si pega chalo Ubo si lela chalo Paso pa' la posuga Paso pa' la posuga Pa' legal la pojamba Inu bongo silenda wameguyo Inu bongo silenda wameguyo Ubo la lela Ubo la lela we na we Ubo apela we na we Ubo si pega chalo Ubo si lela chalo Hey hey Inu bongo la lela Inu bongo balega Inu bongo la lela Inu bongo balega we Balega we Balega we na we Ubo la lela Chamba Ochine Chamba Chumba Chamba Chumba Chamba Chumba Vem, vem, vem Oh, hey Hey Ye, lale Hey, hey Pasou para la mosuga Pasou para la mosuga Alega la pohamba Ye, lale Hey, hey Ihn ogungo silenta O meguyo Yeah E não vamo se lenta, o que é libo Ubo la lela Ubo la lela, ubo la lela Ubo apela wei na wei Ubo se pega anjalo Ubo se pega anjalo Ubo se pega anjalo Ubo la lela, ubo la lela Ubo la lela, ubo la lela Ubo la lela, ubo la lela Hamba juba, hamba juba Ubo la lela, ubo la lela Ubo la lela, ubo la lela Ubo la lela, ubo la lela Hamba juba Bayou, bayou Ubo la lela, ubo la lela Ubo la lela, ubo la lela Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá, senhoras e senhores.